A CIDADE NO BRASIL 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 Está ali como um lindo e vá cantar para todos de nós com a sua alma aberta E agora, meus senhores, convosco dois grandes amigos nossos que a noite seja maravilhosa não só para eles, como para aqueles que os escutam Muito obrigado 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 Boa noite Gente minha Que bom ver-vos cara a cara Queria palmas de quem já tinha Saudades do Tiago Clara É nas asas da saudade E a convite do Xalana Que saúdo a comunidade Da bandeira soriana Eu não vim só para cantar Como está parecendo Hoje eu vim cá Para pagar Aquilo que eu estava devendo Vejo um lustro Tão pesado Tão brilhante E encandescente Mas o lustro mais iluminado É a presença da nossa gente Como vocês podem ver Eu voltei a esta nação Mas hoje eu poderia ser Apenas uma recordação Apenas uma recordação Apenas uma recordação Oh meus lindos Seres humanos Que bom é-vos abraçar Contem meses, contem anos Para vos voltar a cantar Este calor nos aquece Sois um povo tão fiel Eu juro que até parece Que hoje eu estou em São Miguel Tiago, escuta o Samuel Que veio da casa da Ribeira Parece que estou em São Miguel Com o carinho que há na Terceira São Miguel, povo de fé O seu povo tem valores E para nós todos é a Rainha dos Açores Tu não queiras mudar as cores Nem abrir boca para dizer as neiras Porque a Rainha dos Açores Ainda é a Irla Terceira De ti não quero dar cabo Porque sou homem consciente Vendias a alma ao diabo Para seres igual à gente Já que tu és tão cruel Faz cair na Ratoeira Tu vendeste só o Miguel Para ires viver para a Terceira Eu deixei a Ilha Minha Não por ter algum defeito Foi porque a Terceira não tinha Nem sequer um homem de jeito Tu achas um ser perfeito Tu achas-te uma alma linda Não tinha um homem de jeito E agora ficou pior ainda A Terceira é bom porto É uma terra querida Mas lá quem nasce com o rabo torto É torto para toda a vida A Terceira é bom porto A Terceira é minha Ilha de Jesus Ilha de Paz Nós temos croa De rainha Do sol tens croa De ananás Mas temos melhor registro Somos a rainha das bodas E lá temos o Santo Cristo Que dá para as ilhas todas São Miguel é a ilha A Soriana Com Santo Cristo Verdadeiro Fazem festa Uma semana Nós fazemos O ano inteiro Eles não fogem Por atalho Querem festa Toda a hora Mas no que toca Ao trabalho Ao trabalho Vá-te embora Os terceirenses Nasceram Para festejar É para as festas Que vivemos Os michelenses Para trabalhar Para as festas Que fazemos E fazer as melhores Podas Com trabalho Para sustentar Os homens Das ilhas Todas Oh Tiago Não te ofendas Nem as senhoras Nem os senhores Nós nunca precisamos Legendas Nos jornais Da RTP Açores Vou-te fazer Umas emendas Olha que esta Eu percebi Se é preciso Legendas Ou o que é que tu Fazes aqui Eu venho Para subir Esta cultura Rica e rara E para traduzir As cantigas Do Tiago Clara Minhas cantigas São nuas E eu faço Tantas em suma Não posso traduzir As tuas Porque ainda não ouvi Nenhuma São Miguel Até é Ilha Modesta Trabalhadora E guerreira Só é peneque O que não presta Vai parar tu Doar terceira Mas resposta Já te dou Samuela Tua beira É por isso Que agora eu sou O melhor homem Na terceira Se é isso Que o Tiago Tiago Perfeito Dizer ao povo De cada mesa Comparado com Uma mulher És o melhor homem Com certeza Esta agora Saiu-te mal E a resposta Que ele quer É que eu diga Que a Miss Portugal Também não foi Uma mulher A Miss Portugal Dizer Requer Que tem detalhes Que nos Consomem Ela tem Tanto De Mulher Como Tu tens De um Homem Eu gosto Desto As cantigas Aos meus Ouvidos Soam bem Oh Samuel Tu não digas Que tens Uma racha Também Eu tenho Uma racha Aceada Mas esta Racha É muito Quara É lavadinha E perfumada Não tem Um pelinho Na cara E hoje Está guardada Para este Tiago Clara Vem com calma Meu amigo Poeta Da casa Da ribeira Não te quero Dar castigo Eu gosto É de Brincadeira Pega na racha Leva contigo Quando voltares Para a terceira Dizes Ser Homem Dizes Que tentas Dizes Ter arma Verdadeira Verdadeira Dizes Ter arsenal Que arrebenta Com a racha Verdadeira Mas ao fim Ao cabo És Quem não Agüenta As rachas As rachas Que há Na terceira Põe o juízo Na lua E Samuel Pensa bem E cantando Continua Mas não se vai Mais além Gosto da minha E da tua E também De mais alguém Perdoem-me Perdoem-me o que aqui foi visto Perdoem-me o cantar cruel Mas sei Mas sei Que o povo Gosta Gosta disto Por isso Este Samuel Puxou Por este Serve Serve de Cristo Da ilha De São Miguel A gente Já Vai virar Porque o fim Não Está distante Sabemos Que estavam A gostar Mas saber Parar É importante E agora Vamos É cantar Ao nosso Povo Imigrante Nós Atacamos Mas Sem Frito E contamos Todos Os instantes Nós Atacamos Sem Demegrir Os valores Que são Brilhantes Só para Fazer Sorrir Os nossos Queridos Emigrantes São abalados Pela distância Que aperta com Crueldade A tristeza A tristeza É a Fragancia Da vossa Dura Realidade Vocês vivem Com mais Abundância Mas devorados Pela Saudade Sejam Senhoras Sejam Senhoras Senhoras Salvem Vocês Com sensatez E aqui ganharam mais valores, evoluíram a vida de vocês, Mas aqui choram pelos Açores, e lá choramos por vocês. Cada lágrima derramada, que por vezes vem sozinha, Vem na dor e tão salgada, que até a alma esquadrinha, É a pedra da calçada, aonde o emigrante caminha. Eu até repeti a rima, Da cantiga há instantes, Porque quando se vem aqui para cima, Os nervos são sempre constantes, Ou então foi para reforçar a estima, Que eu tenho pelos imigrantes. Vivem a dura realidade, Beliscada pela tristeza, O futuro na verdade, Sabem que é uma incerteza, E a maldita da saudade, Como com vocês à mesa. Criam a vossa personagem, Deem-lhe uma cara tão sensata, Enfeitem a vossa paisagem, De uma forma tão pacata, Porque a vida é uma viagem, E não se atrasa, Como a santa. A Deus grande e pequeno, Nesta terra tão distante, A Deus meu povo sereno, A Deus nação tão brilhante, Que Jesus nazareno, Abençoe o imigrante. Adeus lindos do Cadubres, Que uma homenagem se preste, Adeus Tiago de Valores, Que grande trabalho fizeste, E adeus para os cantadores, Que enriquecem a costa leste, Vamos dar a despedida, O tempo avançou e bem, Adeus plateia tão querida, Adeus pai, filho e mãe, Hoje o milagre da minha vida, É o vosso milagre também. Viva este lindo painel, Viva este lindo painel, Viva o Tiago, Viva o Samuel, Viva todos os cantadores, Viva o povo doce, Como o mel, Que é recheado de valores, Viva a Terceira, Viva São Miguel, E as novilhas dos Açores. Obrigado.